Fala, torcida do Fogão! Fala, galera! Sextou! Boa tarde para todo mundo, sejam todos bem-vindos ao canal do Anderson Mota. Vamos falar bastante do Botafogo, de futebol e regatas. Galera, tem uma notícia de agora, tá? Vinda de um setorista, Guilherme Silva, ele é repórter e apresentador da Jovem Pan. Jovem Pan, perdão, e ainda também faz cobertura do Flamengo, tá? Ele fala que o Botafogo procurou a dupla Fla-Flu sobre uma possibilidade de levar o jogo do Grêmio contra o Grêmio para o Maracanã. Mas vamos falar disso, correto? Renato Gaúcho está azarando o título do Botafogo, mais uma vez aquela marra de sempre, Renato Gaúcho, né? Ai, ai, sabe? E vamos ganhar deles? Vamos ganhar deles e fazer um 100% do ano em cima dos tricolores? Bora! Vamos começar a nossa arrancada em cima desses caras aí. Nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Canal do Anderson Mota. É aqui que a gente se encontra. Vamos lá! Vamos lá. 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 PagBet, acertou. Tá pago. Vamos lá. 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 O Bragantino, equipe do interior de São Paulo, enfrenta o Atlético Paranaense domingo às 18h30. Beleza, pessoal? É ganhar o Fluminense. Os caras estão empolgados. Os caras estão numa final de Libertadores. Realmente, eles vivem um momento mágico. Hoje, eu li em algum lugar que eles pensam em poupar alguns jogadores, mas eu acho que isso daí não vai acontecer. Eu acho que eles vão poupar no máximo o Gans e o Marcelo. Eles virão com força total o próprio Diniz. Na coletiva falou, comemoração, hoje, amanhã, já pensar no clássico. Então, eu não acho que eles vão pisar no freio, não. Pelo pouco que a gente conhece o Diniz, não vai pisar no freio. Tá bom? Assim valoriza a nossa vitória. Meus amigos, metade do vídeo, 5 segundos para deixar o like. Partiu? Muito obrigado pelo moral, muito obrigado pelo carinho. Se inscrevam no canal, me ajudem a chegarmos aos 36 mil inscritos. Técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, concedeu entrevista coletiva nesta sexta para falar sobre o clássico contra o Inter no próximo domingo, no Beira Rio. O tricolor Gaúcho é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro a oito pontos do Botafogo. Renato falou por alguns minutos sobre a situação do Glorioso, dizendo que a briga do título está totalmente aberta. O Campeonato Brasileiro é longo, é difícil. Dificilmente uma equipe dispara e vai até o final do campeonato. Sempre vai haver um tropeço. Agora, uma preocupação a mais para o Botafogo. Pelo menos na minha opinião, é que outros grandes clubes e grandes equipes entram na briga. É o caso do Flamengo, que está só no Brasileiro, e o Palmeiras, que saiu da Libertadores, e foca mais do que nunca no Brasileiro. Então, são mais adversários que o Botafogo vai encontrar pela frente. E aí ele fala que em relação à troca de técnicos, aí o problema do clube, não sei o que passou, mas é aquela vontade de você estar bem na frente, com muita gordura, e de repente durar o campeonato. Você vai perdendo essa gordura, e uma parte da torcida já acredita mais no título, aí vem a cobrança. E aí, etc e tal, faltam 13 jogos, muita coisa pela frente, são 39 pontos a serem disputados. São grandes equipes que entram juntamente com o Grêmio e com outras equipes que estavam chegando próximo do Botafogo. No momento que você joga com essa gordura toda, você olha no retrovisor e vê um adversário muito distante. Te dá tranquilidade. A bola não queima no teu pé, você comete um erro. O torcedor entende e te aplaude. Outra coisa é olhar no retrovisor, vê uma galera chegando, aí começa a dar desespero. Aí começa a errar, a torcida começa a cobrar, a bola começa a queimar no pé, os adversários começam a se aproximar. Você não joga mais com aquela tranquilidade que você estava lá atrás. É reta final, tem muita coisa para acontecer. E quanto houver chances, temos que correr atrás do título, porque futebol, tudo é possível. Cara, ele falou certo. Não falou nenhuma inverdade. O Botafogo, devido aos seus erros, devido à sua incompetência, devido ao equívoco de um técnico que inventou. O Botafogo caiu o rendimento, realmente o Botafogo deu mole e de 13 pontos caiu para 8. Sim. Mas o Botafogo ainda tem uma gordura e o Botafogo só depende dele. Só que numa enquete que nós fizemos, o único time que tinha 0% de concorrência, que a torcida do Botafogo achou, era o próprio Grêmio. A torcida do Botafogo não fala muito do Grêmio. A torcida do Botafogo pensa muito no Palmeiras, até no Flamengo, quem sabe no Bragantino. Mas é aquilo, o Botafogo tem que começar agora a fazer a sua parte e começar e voltar a vencer os seus jogos. Aí ninguém pode falar mais nada. Galera, notícia de última hora. Guilherme Silva, beleza? Jornalista, repórter, apresentador na Jovem Pan. E repórter da coluna do Flamengo, cobertura do Flamengo, beleza? Botafogo procurou os gestores do Maracanã, a dupla Fla-Flu, para tentar viabilizar a utilização do estádio contra o Grêmio pela 33ª rodada do Brasileiro. O clube ainda não foi respondido. O confronto está previsto para o dia 8, mas o Newton Santos receberá shows no período. Então, de acordo com a tabela, o Flamengo e o Palmeiras também estão previsto para o dia 8. Aí a CBF teria que mudar a data do jogo do Botafogo. Ótimo, era isso que nós queríamos. Procura a dupla Fla-Flu, toma um não, toma uma negativa e guarda essa negativa. Guarda, arquiva. Deixa aqui, porque o mundo faz isso, ó. O mundo dá volta. E uma hora, alguém vai bater, John, cara, o Maracanã vai fechar por 30 dias, reforma, seleção brasileira, sul-americano, alguma coisa. Podemos jogar aí, meu amigo? E o John vai pegar, abre o arquivo. Isso daqui foi em 2023. O Botafogo não tinha de jogar, o Botafogo brigava pelo título brasileiro e vocês fizeram assim, ó. Então, guarda. Se vira. Beleza? Vamos ver qual será a resposta da dupla Fla-Flu. Porque quem tem... Tem medo. Meus irmãos de camisa, hoje, às 19 horas, live aqui no canal do Anderson Mota. Vamos falar bastante do Botafogo, de futebol e regatas? Antes disso aí, deixe teu like, deixe tua inscrição. Grande abraço. Saudações, alvinegras. E, ó, fui! Aquele abraço, galera! E aí E aí E aí E aí